Nós trabalhamos com a nossa família, exatamente é isso que dá o título de agricultor familiar, que trabalhamos com a nossa família no campo, onde geramos mais de 75% do emprego gerado no campo é da agricultura familiar, porque cada proprietário, cada família tem sua família, três, quatro, cinco membros da família, todos trabalham ali. A mensagem que eu deixo é convidar os agricultores a participarem mais das associações da sua comunidade, participar do sindicato, da sua categoria, que é o sindicato dos agricultores familiar, que sem a força dos agricultores, a associação, o sindicato, fica fraco, então precisa que todos os agricultores se valorizam, valorizando também as suas organizações.